Ainda não tomaram posição sobre o que farão em relação à estratégia majoritária. Isso mesmo, no momento em que os partidos estão formando suas chapas, filiando lideranças, mas alguns, em relação a cargos majoritários, governo, Estado, Senado, ainda estão com uma posição neutra, pelo menos até então. E aí as bases começam a pressionar por uma definição, Lídia. É o caso do PDT, Joel. O partido ainda não anunciou qual será o seu apoio na disputa pelo governo do Estado. Mas hoje a gente acompanhou lá na Câmara uma espécie de pressão dos vereadores para que o presidente estadual, Evandro Id, se decida logo, apresente aí oficialmente qual vai ser a posição do PDT. Vamos ver. Os vereadores do PDT querem uma definição da estratégia majoritária do partido. Até o momento, a sigla não definiu qual será o candidato que irá apoiar na disputa pelo governo do Estado. Os vereadores Exo Samuel e Alain Brandão querem a liberação da estratégia. O objetivo maior do PDT municipal hoje, estadual, assim posso te dizer, é formar o palanque para o presidencial Ciro Gomes. Mediante essa situação, algumas situações políticas que nós temos internas, digamos, o vereador Alain Brandão, o vereador Enzo, a gente tomará as decisões com o Evandro, já que o partido até o momento não conseguiu formar uma chapa. Então nós teremos uma conversa para a gente definir e deixar tudo alinhado no PDT municipal e estadual. Apesar do pedido dos parlamentares, o presidente Evandro Hidde afirma que ainda não é o momento para definições. A gente já tem, a gente está fazendo todo o passo a passo dentro do nosso cronograma, alinhado com o presidente nacional, tomando, participando, todos que fazem o PDT de todos os caminhos, de todas as decisões que o partido tem tomado, como sempre tomou desde 2019 até aqui, nessa nova formação do PDT. Então no momento correto, no momento oportuno, nós iremos ter essa definição conversando com todos aqueles que fazem o partido, inclusive com os nossos dois vereadores aqui na capital, o Enzo e o Alain. Os vereadores garantem que liberando a estratégia para o governo do Estado, o partido seguiria unido em torno do presidenciável Ciro Gomes. A estratégia do PDT, no que se diz majoritária, já está definida. A prioridade é a campanha do Ciro Gomes, os três vereadores irão trabalhar junto com a militância para garantir esse palanque ao nosso presidenciável, já que nós não temos nenhuma candidatura majoritária, então nós vamos trabalhar nesse sentido para que o PDT possa sair cada vez mais fortalecido. Então a estratégia do partido é fortalecer a campanha do Ciro Gomes aqui no Estado do Piauí. O partido aposta que com a saída de nomes como o Sérgio Moro da disputa nacional, Ciro poderá se fortalecer com uma terceira via. A gente quer todo o partido se dedicando de forma mais afica a essa campanha do Ciro Gomes, já que nós não conseguimos ter candidato majoritário aqui e que nenhum vai fazer palanque para o nosso presidenciável. Então nós, os três vereadores, vamos se dedicar a essa campanha do Ciro Gomes. Vamos lá. Lídia, os presidentes dos partidos têm a missão de conduzir as discussões, mas não necessariamente decidir. Quem decidir é o conjunto colegiado e tudo mais. E dá para se ver que os liderados no PDT querem que essa definição aconteça logo. Está todo mundo focado na história de Ciro Gomes, é o pré-candidato à presidência da República, mas a realidade local também exige suas providências. É, os vereadores, Joelson, querem a liberação. Enzo, ele tem aí toda uma história de esquerda, ele era filiado ao PCdoB, e o natural é que Enzo possa dar o apoio a Rafael Fonteles, o pré-candidato do PT. Já Alain Brandão não esconde a sua simpatia à pré-candidatura de Silvio Mendes. E o que a gente apura também nos bastidores é que, nesse momento, Evandro Ide também teria uma ligação maior com essa pré-candidatura de Silvio Mendes, apesar do vereador não revelar isso e afirmar que tem também uma relação pessoal muito próxima com Rafael Fonteles. Então, Joelson, diante dessa divisão, os vereadores colocam que o ideal seria liberar. Cada um daria o seu apoio ao grupo que achar mais viável. Mas isso não é o que deseja o presidente Evandro Ide. Ele gostaria que o partido saísse forte até aí nas negociações que vão fazer com um pré-candidato ao governo do Estado. Para isso, deveria estar unido e não dividido. E o Elivaldo até acompanhou hoje uma reunião lá reveladora, né, Elivaldo, na Câmara sobre esse destino do PDT. Perfeito, Lídia. O PDT hoje, se for considerar bancada, lógico que o PDT tem a direção estadual, como disse o Joelson, tem as comissões provisórias no Estado, são um pouco mais de 50, está se reestruturando o partido, mas o peso maior do PDT é Terezina. Então, se você tomar por base a bancada de três vereadores, o vereador Enzo Samuel é voto vencido. É o que a gente percebe claramente, uma tendência maior para o partido fechar com Silvio Mendes, fechar com a oposição. E hoje, quem revelou isso claramente foi um aliado de primeira hora do presidente estadual, Evandro Ide, que é o professor Charles Silveira, ex-secretário de governo da prefeitura de Terezina, um tucano que, por pouco, não mudou para o PDT no ano passado. Andou ali batendo na trave para se filiar ao PDT. Mas ele é muito ligado ao Evandro Ide e hoje ele foi lá na Câmara conversar com o presidente estadual do PDT. E ele me disse lá no corredor, Lídia, exatamente isso. Olha, nós não queremos o PDT de pedaço, nós queremos o PDT é todo na oposição. Todo na oposição. Então, eles estão apenas analisando, principalmente, as implicações que essa decisão poderia resultar, ou poderia ter como consequência com a direção nacional do partido, exatamente pela composição política que tem o palanque oposicionista, que distoa um pouco em relação à postura política e ideológica do PDT. A oposição é capitaneada pelo União Brasil com Silvio Mendes, pelo progressistas do ministro Ciro Nogueira e, portanto, de um aliado direto ali do presidente Bolsonaro. E o PDT tem uma via completamente diferente. Então, pela linha partidária do ponto de vista nacional, o PDT estaria mais próximo do governo no Piauí do que da oposição. Porém, na maioria dos seus membros ou na sua direção, tem uma maior afinidade, inegavelmente, com a oposição, considerando a postura histórica já política do presidente Evandro Ide. Poderia ajudar até, Elivaldo, nessa aproximação com o Silvio, o fato de o Silvio afirmar que não tem pré-candidato à presidência da República. Então, o que Evandro Ide coloca é que eles querem uma estratégia que permita-se ter um palanque para Ciro Gomes aqui no Estado, quando o Ciro vier aqui ao Estado durante o processo de campanha eleitoral, não ter nenhum tipo de constrangimento para o partido e suas lideranças na composição desse palanque de Ciro. No caso do Partido dos Trabalhadores, fica bem claro que é Lula. E Lula e Ciro Gomes no mesmo palanque... Também nos entende. É bem difícil. Então, trocando em miúdos, Lídia e Joel, ele poderia dizer, olha, nós sempre fomos aliados do PSDB aqui em Teresina. Vocês nunca disseram nada, por que a gente não pode ser aliado do mesmo ex-tucano Silvio Mendes agora? Que nem palanque nacional tem. Pode até subir no nosso, pessoal. Exatamente, pode até acompanhar aqui, dar um tchauzinho para o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, é, então a argumentação... Enfim, Elivaldo Barbosa, os mecanismos da política, suas engrenagens complexas. Bom...